Marlona, hoje tá com a gente aqui pra falar do campeonato alagoano. Vamos tentar agora organizar as coisas, né Marlon? Depois de várias rodadas adiadas, enfim, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Edson Moura, boa noite, Alagoas. É verdade, agora CSA e CRB passaram, né? A fase da Copa do Nordeste ficou pra trás, os dois foram eliminados, agora pro CSA só tem o campeonato alagoano, o CRB ainda aguarda na sexta-feira o sorteio da Copa do Brasil, ainda tem mais uma competição a se preocupar. Tanto é que o CRB joga daqui a pouco pela sétima rodada, mas tem um jogo da quarta rodada pra cumprir no próximo final de semana. Então a última vez que o CRB jogou, Edson, no dia 7 de abril, lá em Olho d'Água contra a equipe do Céu. E entra em campo daqui a pouco, mas ontem quem entrou em campo foi o CSA. Depois da saída de Moza Santos, Adriano Rodrigues, o auxiliar da base, o treinador da base, auxiliar da equipe azulina, ele foi ontem que o treinador do CSA. E colocou o mesmo modelo, colocou a mesma formatação em campo, mas parou num grande goleiro. Diogo tava em noite inspirada e parou literalmente o ataque azulino. É aquele momento de dizer, fechou o gol e fechou realmente e o CSA ficou no 0x0, somou um ponto e ainda não conseguiu ultrapassar o seu maior rival na liderança da competição. Uma vitória, como o CRB tem um jogo a menos, o CSA assumiria a liderança da competição. Estaríamos falando do CSA líder, mas isso não aconteceu. Vamos colocar as imagens. Vamos colocar, o jogo foi lá no estádio da UFAL, exatamente o campo sintético. Primeiro jogo do CSA lá, nesse gramado, é um gramado artificial. Não pode botar a culpa no gramado, pode mal. Não, aí coloca, mas a bola fica mais viva. É diferente, né? Mas olha só, o CSA me surpreendeu, eu esperava o CSA tendo dificuldades. Com mais dificuldades. Não, chegou logo finalizando com o Bruno Mota, que foi uma novidade na escalação. Depois o Pimpão desvia e começa a aparecer o Diogo na partida. Faz a defesa, a bola quando quica fica mais rápida. Aí o Delator, que não tava numa noite inspirada, finalizou o balão. Mas é que a marcação do Aliança é muito próxima, né, Marlon? Ele livre, ele tinha de tomar a decisão de dominar no peito pra finalizar, ele tentou surpreender, mas o goleiro tava atento. Aí o Aliança responde e o Darley faz uma belíssima defesa no chute do Felipe André, batido na diagonal. Aí na bola parada, tranquilo pro Darley, você vê que o gramado, a bola bate e quica bastante. É verdade, é característica, né? Agora olha essa pintura. Foi escolhido pelos craques do Pai do Sera Futebol Clube como a defesa do jogo. Aí já estamos na segunda etapa, ele quase falha nesse lance, mas o goleiro tava na noite fantástica. Aí o Marco Túlio bate, ele mais uma vez faz a defesa. Então foi parando o CSA, as defesas do Diogo. Aí a resposta, o André Nunes livre, cabeceia fora, na resposta do Aliança. Aí esse contra-ataque, o Jonathan finaliza, passa muito próximo do gol do Darley. Era o contra-ataque, era a fórmula que o Aliança fazia no segundo tempo. Tentando contra-atacar, explorando esse momento que o CSA vinha pra cima. Finalizava bastante, mas parava no goleiro da equipe do Aliança. Vê a fisionomia do delator e dizer, meu Deus do céu. E no finalzinho do jogo, no último minuto, o Gabriel colocou a bola no poste direito do goleiro Darley e por muito pouco não faz a vitória, não faz com que o Aliança consiga a sua vitória. Mas foi num jogo assim, onde o CSA foi o propositor das ações, mas parou num goleiro, numa noite inspiradíssima. Diogo foi o nome do jogo, craque do jogo, melhor goleiro da partida e parou o momento ofensivo azulino na noite de ontem. O técnico do Aliança já estreou, né? É o Estevam Soares. Estevam Soares. Já passou pelo CSA, pelo CRT. O que é comentado aqui, conteve a mudança. Muito experiente e trouxe um time que não fez um futebol vistoso. Não foi um futebol ofensivo. Mas foi em cima do CSA. Mas um futebol de resultado. Quando o CSA já ia um monte. Um futebol de resultado. Um futebol atrás da linha da bola, fechado. Você vê, quando você defende bem, o goleiro não é o melhor jogador. O goleiro participou bastante. É sinal de que o CSA conseguia infiltrar, conseguia finalizar. Mesmo com a marcação. Mesmo com a marcação. Mas parou num momento individual de um goleiro que fez a diferença na noite de ontem. Muito bem. Vamos agora conferir como é que está a classificação. Porque como o Marlon falou, tem muitos jogos atrasados. Inclusive no final de semana o CRB vai jogar pela quarta rodada. Exatamente. Eu trouxe a tabela completinha. Por que, Marlon? A gente consegue ver a questão da pontuação. Não só a pontuação, mas também jogos já disputados. O CRB e o CSA estão empatados com 12 pontos cada um. Não é isso? Só que o CRB tem 4 jogos. Ele fez 4 jogos. 100% de aproveitamento. 4 jogos. Venceu os 4 jogos. O CSA tem 6 jogos. E venceu 3. E teve 3 empates. Chega aos 12 pontos também, mas 3 empates. Jogos a mais. E tem 2 jogos a mais que o CRB. O Aliança está em terceiro lugar. Me parece que é o único que já fez 7 jogos. Ele e o CEL já estão rebaixados. Então, a Aliança não tem jogos atrasados aí. O CRB ainda tem 3 jogos atrasados. Não é, Marlon? Um daqui a pouco e mais 2. E mais 2. O CSA, o quarto colocado com 8 pontos. Só classifica os 4 primeiros? Só os 4 primeiros. Então, essa briga aí dos 4 primeiros para classificar para a próxima fase. Ainda está com chances, né? O Muricy, na quinta posição também com 8. O Asa tem 7. Está naquele meio termo, né? Isso. O risco daqui e tentando... Muricy, Asa, Jaciobá, tem esse risco. Pode chegar aqui. Está no meio da tabela, literalmente. O CSA está aqui, enfrenta o CRB daqui a pouco. E ainda enfrenta o CSA. Então, tem, teoricamente, 2 adversários dificílimos. O Asa já tem 6 jogos. O Asa já tem 6 jogos. E enfrenta o Coruripe agora na próxima rodada. Então, está ligado o alerta. A peculiaridade dessa tabela é que são 9 rodadas quando as equipes só jogam 8 vezes. Então, sempre vai não afogar. Por isso que tem gente com 7 e fora atrapalhar o calendário. Então, o CRB, nessa semana, joga hoje e joga no final de semana. E aí, iguala o seu número de jogos. E aí, sim, pode ampliar ainda mais essa vantagem, né? Ele vencendo esses 2 jogos, ele abre 6 pontos do CSA. É, exatamente. E aí, a briga também aqui para baixo, o Coruripe também com risco de rebaixamento. O CSA já rebaixou. Se terminasse hoje, o Coruripe estava rebaixado, o CSA já é o primeiro rebaixado. E olha que o Coruripe tem 4 pontos em 6 jogos. Lembra que o Coruripe começou perdendo de W.O. para o CRB. Já começou com W.O. Na verdade, as 4 vitórias, uma foi para o W.O. Já trocou 3. Mas o CRB não tem nada a ver com isso. Vai acontecer no técnico, enfim. Está numa situação difícil e vai enfrentar um Asa num confronto direto. Coruripe tem 4. Então, é Coruripe e Asa no final de semana. Asa na próxima rodada. E o CRB enfrentando o CSA. Murici. Murici. Tem dois nomes. Aliás, tem três nomes. Mas deixar isso bem claro para o torcedor. O nome do Pastana, do diretor ou executivo de futebol, se não é o presidente que manda segurar um pouco, a gente já estaria falando aqui do novo treinador do CSA. Rafael Guanais. É o treinador que o Pastana está defendendo. O Sampaio Correia. Levou o Sampaio a... A essa fase da Copa do Nordeste. E é um treinador com a característica do Moza, precisando de espaço, precisando mostrar o trabalho. Estava no Sampaio Correia, ou melhor, está no Sampaio Correia e visualiza o CSA como um trampolim para a carreira. Então, hoje, acho que a gente tem a imagem dele aqui. Tem foto aí dos possíveis técnicos do CSA? É, o Rafael Guanais é o treinador, esse aqui. É jovem, 40 anos. Já trabalhou no Atlético Paranaense, na divisão de base, aí naquele time de transição. Hoje... Quer o espaço assim como o... Assim como o Moza. O Moza. Modelo de jogo semelhante. É não perder aquilo que o Moza deixou. Essa é a ideia do Pastana, já disse isso, inclusive... E por que pediu para segurar? Aí, vamos lá. Não ganhou nada ainda. Aí está pesando um pouco de conta. E o presidente quer um mais experiente. E aí, a segunda opção é Alain Al. Está no Guarani. Se ontem empata, estaria demitido do Guarani. Subiu com o Cuiabá. Certo. Cuiabá agora está na Série A. Ele subiu com o Cuiabá, mas pegou um trabalho do Chamusca. Certo. Do Marcelo Chamusca. E subiu. Hoje defende o Guarani. Muito pressionado. Se ontem ele empata com a Ferroviária, ele estaria hoje demitido. E aí poderia até facilitar esse acerto. Mas ganhou de virada por 2x1. Mas é a segunda opção do Rodrigo Pastana. Certo. O terceiro, que é a opção do presidente Rafael Tenório, sempre foi, não nega ninguém, é Marcelo Chamusca, que está no Botafogo. Inclusive, iria fazer um contato com o Marcelo Santana, que é o empresário do Chamusca. Chamusca defendeu o CRB. Foi o trabalho do Chamusca que fez o Cuiabá despontar para chegar à Série A. Ele saiu para o Fortaleza, foi demitido com essa loucura do futebol. E está pressionado no Botafogo. Botafogo do Rio. Do Rio de Janeiro. O que é que acontece para o torcedor entender? O Rafael Tenório e os conselheiros mais antigos lá no CSA entendem que o momento é de ruptura desse modelo de jogo estabelecido pelo Moza. Que é bonito de se ver jogar, mas que os resultados não aconteceram. E aí, Rafael Tenório e grande parte do conselho querem fazer uma mudança de 360 graus. É, um treinador experiente que possa modificar esse panorama de saída apoiada, aquele toque para trás, circula a bola, enfim. Já Pastana tem esses dois nomes que são características parecidas, semelhantes de Moza. Só que atuando em times já de Série B. Um no Sampaio e o outro no Guarani. Agora, vamos esperar o desfecho disso. Se o Rafael Tenório vai ser convencido e um desses dois nomes acontece... Os nomes estão na mesa e aí está havendo apenas um convencimento... Se ele não mandasse parar, a gente já estaria falando do Rafael Gonaise aqui... O que você acha que seria... Os três nomes, qual você contrataria, se não dependesse de ninguém? Eu, Marlon... Você contrataria quem? Marcelo Chamusca, Marcelo Chamusca. É um experiente, vem de acesso... E ele também é maior, né? É, também é maior. Não teve o Pix completo, só teve um pedado do Pix. Mas, às vezes, o investimento, olhar como investimento, experiência, ser um elo entre as duas ideias do Pastana e do Rafael, seria o melhor. Os outros dois é aquilo que já está pressionado pelo torcedor. O torcedor está pressionando o presidente e o Pastana para uma ruptura mesmo. Inclusive, eu ouvi torcedor querendo que o Pastana fosse embora. Esteve defendendo, inclusive, a saída do Pastana. E isso está trazendo essa falta, aquela fumaça branca lá do Papa, lá no ambiente azul. A diretora já ligou o ponto e disse... Muito bem. Muito bem. E ela também está torcendo... Ela está torcendo lá, Olga. Chegue logo essa fumaça. Ela vai ajudar a contratar. Quem sabe? Ela tem uma boa leitura tática. Ela vai chegar lá. E eu também, levarei também mais um espurro aqui na saída. Um abraço. Falou, um abraço. Obrigado pela participação. O jogo, que horas o jogo hoje? 20 horas. 20 horas. Seu cruzado no Paz do Sarafam Clube, César Pista, eu, Bruno, Julho. Muito bem. Todo mundo pronto para levar as emoções do CRB e CSM. Jogo no Rei Pelé. No Rei Pelé. Beleza. Marlon, um abraço para você. Amanhã você volta, então, tá? Valeu.